Ebola gostoso, chacoalhando essa punga, ela bate, bate, bate E esse é o JJ do Palinovinha, vai a loucura quando ele aperta o play E o chacoalhando essa punga, ela bate, bate, bate Bate, bota, 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 bota No bate, no bate, no bate, no bota, ela pede que bate, no bate, no bate, no bate, no bate Rebola gostoso chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate E aí, gente, todo mundo